E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo. Por quê? Por quê, cachorro? Por quê estamos de boa hoje? Fala aí, Jack. Por quê que não tá suave na nave hoje? Por quê? Não vai contar pra rapaziada, não é não? Eu pensei aqui comigo, vamos mudar a cor do Uno. Por quê? O Uno, rapaziada, ó, ó, a cor que ele tá, tá branco, né? Tá um branquinho legal, eu tenho que colocar a escada nele aqui, ó, de volta nele. Vou colocar a escada nele, eu acho, porque o carro começa até a correr mais, né? Eu tô de olho em você, sai do lado da roda do Corvette. Você sai do lado da roda do Corvette, você sai, seu tranqueira. Seu tranqueira, irmão. Fica mijando aí no pneu do carro aí. Hã? Ih, olha essa carinha de bobinho sua. Essa carinha aí, ah, ah, acho que cê engana, né? Seu tranqueira, cachorro. E mano, caranga, velho, tá monstro. Vou abrir aqui pra vocês verem. Cê já quer ir junto, né? Jack, Jack. Aí, ó. Já pulou até aqui dentro. Quer ir junto comigo? Hã? Aí, rapaziada, esse aqui é o Oneira. Ó, tem um sonzinho aqui. Vou mostrar aqui pra vocês. Né, cachorro? O sonzinho ali é da hora. Aqui atrás, ó, tá os painéis de módulo aí do som. Coisa de louco, hein, mano? Ó, tem quatro módulos. Tem esse módulo aqui, mais coisa aqui, mais coisa aqui, ó. Uma fonte de energia. E lá atrás também o som tá equipadinho, né? Vamos abrir pra vocês verem. Vocês dão uma olhada aí, ó. Só tá caindo aqui esse negócio aqui. Mas, né, fazer o quê? Aí, o sonzinho aí. Mano, vamos sair daqui? Uou, nossa senhora, tá pega. O que aconteceu na chave? Tá novo de novo, hein? Aí, moleque, tá novo? Eu vou sair daqui com o Uno, porque eu quero dar uma volta nele. Quero dar um grauzinho no som, porque ele acabou de ser regulado. Esse som aqui, quando a gente pegou ele, ele veio com as regulagens tudo no mínimo, tá ligado? Tudo no básico. E a gente regulou ele, ele tá batendo muito mais. Ele tá com o grave muito mais forte. Tá começando a esticar os alto-falantes, pra você ter uma ideia, tá ligado? De tão novo que tá. Então, eu quero fazer isso. E eu quero ver também, mano, qual que pode ser a nova cor do Uno. Eu vou num lugar afastado, que dê pra me tirar uma foto bem bonita. E, conforme a gente for conversando, a edição vai colocando a foto aí do carro envelopado pra vocês no Photoshop, né? Pra daí, eu vou fazer uma votação, que vai ser lá no meu Instagram, que é esse daqui, tá ligado? Você, você tá achando que você já vai dirigindo? Ô, Fê, você tá achando que você vai dando toque? Hã? Bom, vamos lá. Lembrando que tá saindo vídeo novo aqui no canal todo dia, meio-dia e seis horas da tarde. Então, você que é novo e ainda não se inscreveu, não perde seu tempo. Se inscreve aqui, pra você não perder nada que tá saindo. Você se inscrevendo aqui, o vídeo vai chegar aí pra você todo dia, vai aparecer na hora que você entrar no YouTube. Então, se inscreve aí pra ajudar o canal e pra você também não perder nada. Aí, ó. Será que liga? Primeira, rapaziada. A gente tem que esperar aí esquentar, né? Igual Corvette. Rapaziada, o Neira aqui é zica. Só que não tem ar condicionado, é, mas o negócio é... Vamos ver, vamos ver se o som zero tá... Tá em dia? Nossa! Nossa! Acho que tava no silêncio o negócio. Nossa, que desaneado. Mano, fazer o seguinte. Vamos pra lá? Tô curtindo o somzinho aqui, né? Vocês tão vendo o jeito que tá vibrando, mano? Tá muito alto. Tô, tá ligado? Vocês tem uma noção aí, o jeito que tá forte o som do Neira. Mano, agora eu acho que pra fechar mesmo, falta envelopar ele, tá ligado? Mudar a cor dele, porque branco... Branco é uma cor muito neutra, uma cor muito, né? Uma cor muito tranquila, né? Tô pensando e de repente, às vezes, até tipo, sei lá, um camuflado, um... Fibra de carbono, um negócio bem louco, tá ligado? Mas vamos lá, que daí, chegando lá, vai ser mais fácil eu explicar pra vocês aí as cores que vão entrar na votação, né? Que a gente vai fazer uma votaçãozinha lá no meu Instagram e, de repente, vocês podem ajudar bastante aí, ó, na escolha, mano. Ó, pra vocês verem o jeito que tá difícil aqui pro carro subir, mano. Depois que colocou o som nele, velho. Ficou pesado, tá ligado? Tá ligado, ó, ó, ele sofre, mano, ele sofre, ó, sofre, você acelera assim, ó, você ia ser triste, tá ligado? Não foi. Ai, Jesus. Eita, pegou, né? Pegou no meu câmbio, hein, Dor? Não, tá pegando aqui, ó. Aí sim. Aí, rapaziada. Bom, vamos lá? Bora. Isso aqui é top, hein? Deixa eu ver. Isso aqui... Gostou, né? Isso aqui não pegou parceria de onde, Dor? Da Europa? Da Europa, sim. Da Europa, né? Isso aqui vem lá de Paris, rapaziada. Verde. Hã? Verde. A tampa, parece que pesa 900kg a tampa. Olha lá, o pessoal já tá fazendo. Já, já, já. Essa aqui cada vez caiu um pouco, ó. Tá pendurado nas últimas aqui, ó. Sai se chiado aí que tá chato. Vamos colocar uma musiquinha aqui, ó. Bora. A música que coloca. O povo toda bem reclama, né? Sério? É igual que eu faço. Rapaziada, deixa nos comentários aí uma música que vocês acham que... E dá pra testar aqui no som do uno, porque, mano, eu tenho umas músicas aqui. Eu tenho umas músicas que eu encontro na internet, tá ligado? E eu fico meio perdido, teatro. Então, quer ver, ó. Vou colocar uma aqui, ó. Aí, rapaziada, ó. Vamos pegar essa daqui, ó. Ó. Nossa. Ó. Virei. Virei som zero, fi. Matuê, mano. Matuê é monstro, hein? Essa música tem um batidão nervoso, tá ligado? Ela me olha e vê um banco, troco, 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 troco. Tijolagem e notas no canto. Rolá, solete, rapaziada. Maruco, vai acreditar. O que é uma música aqui, tá ligado? Teste seu paredão. Não sei se o mundo é paredão. É uma paredinha, mas é paredão. É uma paredinha, né? Vou testar com ela. Vou testar com ela porque essas músicas aí de teste, de som, de competição, mano, é muito boa pra essas coisas, entendeu? Então vocês vão ver aí que o som vai usar com força mesmo tudo que ele tem ali, tá ligado? Vocês vão ver. Ó. Ó, louco. O que vai forró é isso aí? Wagner, graças dois. Marras, que não vem. Meu Deus. Maravilhoso. Maravilhoso. Confesso pra vocês que não gostei não. Não gostou? Tá bem, sei lá. Tá fraco, hein? Vamos ver o que o Mike tem aqui, rapaziada. Vamos ver aqui. Esse aqui, sei lá. Vamos ver esse de JBL aqui. Aí. Esse aqui mesmo. Focou? Ah, meu irmão. Tô passeado. É, tá bom. Cuidado o negócio aqui. Treme, hein, mano. Treme. Agora vem a batida. Vai, vela. Vai, vela. Nossa senhora, mano. Tá muito forte. Lembra que o Pézão falou que ia dar um cheiro? Ah, ah. O cheiro aqui, pra você ver aqui, ó. Aqui, ó. Mano, tá um cheiro de... Deixa eu falar. Tá esticando as canelas, né? Dá. Tinha cara. Tá esticando aí, rapaziada. Tô muito afim de fazer um vídeo, mano. Fazendo uma festa com o som do mundo, tá ligado? Mas, agora, chegou o momento aqui, ó. Da gente fazer uma coisa muito séria. Que é tirar uma fotinha dele aqui. Pra fazer a votação aí no Instagram, tá ligado? Várias cores que eu falar aqui vão lá pro Instagram. Não sei se vão ser todas ou se vão ser necessariamente as que eu vou falar. Mas, vai tá lá no meu Instagram. Você já vai lá. Me segue aqui agora. Pra você participar dessa votação. Vou posicionar o carro aqui. Vou tirar uma foto dele pra gente descobrir qual que pode ser a próxima cor do Uno. Vai ficar chavoso esse Uno aqui de outra cor, hein? Aí, ó. Tá aí. Na posição. E vou fazer aqui, então, a foto. Bom, vamos lá. Vamos lá pra primeira cor. Primeira cor aí, Eduardo. Vou te dar esse gostinho. Fala aí uma cor que você acha que ficaria legal aí o Uno. Paz, uma cor bem chamativa que eu acho que você gosta dessa cor. É o vermelho. 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 Chama bem a atenção. Vermelho. Rapaziada, esse aqui seria o Uno vermelho, tá ligado? Ó, tá aparecendo aqui no canto aqui da tela. O que vocês acham, tá ligado? Eu acho que poderia ser também, como segunda opção aí, o camuflado, né? Que eu até comentei com vocês no vídeo que camuflado seria uma cor muito legal. Então, olha aí. Vocês acham aí? Comenta. Você acha que o camuflado ia ficar legal? Fica bem massa também. Fica legal, né? Olha lá o carro. Aqui, ó, na fotinha ele camuflado. Olha o jeito que fica. Ele na fotinha camuflado. Fica nervoso, mano. Fica nervoso. Outra cor muito legal é amarelo. Amarelo, mano. Amarelo. Vai ficar parecendo uma Lamborghini. Já pensou? Já pensou? Ia ficar parecendo uma Lamborghini? Amarelão, Lamborghini. Amarelo. Ó, amarelo, rapaziada. Essa cor aqui. O que vocês acham? Que o amarelo fica legal? Vocês acham que o amarelo fica top? Deixa nos comentários. E me segue lá no Instagram. Porque a votação vai ser lá no meu Instagram. Não esquece. Outra cor muito louca, tá ligado? Essa aí você vai lembrar, Eduardo. Preto com 0,21 personalizado. Igual a TV do áudio. Igual a TV do áudio. Pra quem chegou faz pouco tempo no canal e não acompanhou essa época, eu tinha um áudio A5. Que era esse aqui, ó. Que legal, mano. Que louco. Pode ser que a gente faça a mesma coisa no Uno. O que vocês acham? Ó, tá aqui, ó. Vai também lá pro Instagram. Essa lá pra votação. O que você tá achando dessas cores aí que a gente tá colocando? Vai ficar bem chamativo. Outra cor legal aí. Vamos ver aqui, ó. Uma cor legal. Verde. Que tal verde? Verde, rapaziada. Ó, o Uno aqui. Verde. Tá aparecendo aqui. Deixa aí. O que vocês acham? Que verde fica legal? Verde também é chamativo, hein, meu? Laranja. Laranja. Laranja vai ficar aparecendo a McLaren. A McLaren. Tá pau a pau aqui, hein? Eu acho que o preto fosse com 0,21. Mano, mas essa votação é lá no Insta, né? Eu não posso falar que eu vou decidir aqui. Porque eu sei que vocês vão me ajudar a escolher uma cor legal. Por exemplo, assim, eu sei que verde vocês já não vão me ajudar a escolher. Porque verde não vai ficar bom. Não vai falar que verde. Verde o carro vai ficar parecendo um abacate. Tá ligado? Um abacate maduro, podre, não sei. Igualzinho aqui, ó. Verde. Não, a única coisa que vai ornar é com o cabo. É aí, ó. Com o cabo de vassoura importado da Europa, mas... Europa. Né? E bom, rapaziada. Vamos fazer o seguinte. Vou deixar esse vídeo por aqui. Vai lá no meu Instagram que vai ter a votação lá. Então eu quero que vocês participem. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Pra você acompanhar os próximos vídeos que estão por vir. E o resultado final do Uno, né, mano? Que o Uno vai ficar zica, gente. Vai envelopar ele. Vamos mudar a cor desse carro. Vamos encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo que está aqui acompanhando. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu. Fui. Tchau, 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 tchau.